Acontece neste final de semana mais uma edição do Passeio Ciclístico em alusão ao Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito. Um grande número de ciclistas já confirmou presença, mas ainda é possível novas inscrições. A galera que quiser se inscrever tem os links dos grupos de ciclismo de Pato Branco, todos eles estão repostando para a galera aí. É só entrar e se inscrever até amanhã, ao meio-dia pode se inscrever. Faz como a inscrição? A inscrição é só entrar nos grupos de ciclismo do WhatsApp, o linkzinho está lá, clica no link e preenche os dados dele, bem simplesinho, não tem como errar. Todos os atletas que participarem do evento terão seguro, em caso de algum acidente. Segurança, aliás, já é uma marca do evento. Todos os órgãos de trânsito, desde o DETRAN, órgãos de segurança pública, DEPATRAN, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiro, todos eles estão nos apoiando. Fizeram o ano passado, esse ano estão novamente, vão estar presentes com policiais, viaturas caracterizadas, nos apoiando do começo do evento até o final. O trajeto que será percorrido pelos mais de 100 ciclistas, contemplária urbana e rural de Pato Branco. O percurso nós vamos sair na frente do CES Senat, o local de largada da gente, com o apoio deles também. Vamos subir a Avenida Tupi até o Trevo da Patrolinha, né? No Trevo da Patrolinha vamos descer pela rodovia BR-280, até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, de Mariópolis. Ali a gente vai retornar pelo interior da linha Damasceno, seria uma estrada de chão aí, e voltar até o Largo da Liberdade. Ali vai ser o encerramento do percurso dos ciclistas aí.